3% Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto Onde ninguém é injustiçado Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto Aconteça o que acontecer, você merece A nossa medicina é avançada e com o tratamento completo você pode voltar a andar Mas primeiro tem que passar Você foi chegar longe? Claro que você vai chegar longe, você é forte Antes de mais nada você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão pra cada um Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei Talvez você seja o pior entrevistador que tem e você está eliminada Não vai chorar? Eu preciso ir pro lado de lá! Cada um de vocês terá apenas 3 minutos pra montar o maior número de cubos possível O tempo acabou, se tiver com o cubo ganhou Loco, meu cubo! Me solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer Cara, você não tem a menor condição de passar Desculpa falar isso, cara, mas você vai se eliminar de uma hora ou outra Você não vai fazer nada Se alguém tiver que parar a prova tem que ser alguém de vocês Você não é uma pessoa ruim O que você acha que sabe sobre mim? Do lado de lá foi feito pra gente como eu Nosso trabalho é uma questão de vida Ou morte Por um minuto eu me imaginei do lado de lá Não deixe as outras Não deixe as outras Por um minuto eu me conheço Não deixe as outras